Três, dois, um, e... Segunda tentativa. Três, dois, um, e... Errou! O que é isso? Ai, gente. Olha isso. Gente do céu, o que é isso? O que foi isso? Eu preciso mostrar o show aqui pra vocês. Olhem só isso, gente. Meu Deus. E aí, gente? Tudo bem? Eu sou a Sara e se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos, porque hoje é um dia muito, muito, muito especial. Hoje, exatamente hoje, gente, dia 3 de agosto, faz três anos de canal. Nossa! Gente, três anos. Sério, passa muito rápido, né? Se vocês olharem aqui no sobre, né, do canal, vai estar uma outra data. Porém, o primeiro vídeo foi postado no dia 3 de agosto de 2017. Então, já são três aninhos que se passaram. Então, eu não poderia deixar esse dia passar em branco. Não teria nem como, né, porque estamos em vida. Vídeo novo todos os dias aqui no canal. Porém, eu não poderia postar um outro vídeo diferente. Eu tinha que vir aqui agradecer, agradecer a você, agradecer a todo mundo aí que é inscrito neste canal. E é isso, gente. Eu tô muito feliz. E sem contar também que quase que a gente fica aqui com 30 mil inscritos. Então, ia ficar, tipo, três anos e 30 mil inscritos. Mas aqui uns dias a gente bate, né? Então, aproveita que se você não for inscrito, já se inscreve, faça parte dessa família aqui. Ela tá só crescendo. Deixa um like que ajuda muito também. Se você me conheceu agora, eu sugiro... Não, não sugiro. Mas, assim, que você assista o meu primeiro vídeo. Gente, a minha voz era diferente, o meu jeito era diferente, minha maquiagem, meu cabelo, sobrancelha, boca... Sei lá, parece que era tudo diferente, gente. Mesmo não tendo feito nada, mas era tudo diferente. Só pra vocês terem uma noção, pra vocês terem uma ideia, tem mais de 380 vídeos postados aqui no canal. Vocês têm noção, gente? Tipo, é muita coisa. Mais de 380 vídeos. E no normal, eu posto vídeo dia sim, dia não. Porém, esse mês estamos tendo vídeo todos os dias. Então, ó, gente, não perca. Todos os dias aqui, às 19 horas, tá bom? E temos um vídeo aqui também que tem mais de meio milhão de visualizações, gente. Gente, vocês têm noção que é 500 e não sei quantas mil pessoas que já assistiram o meu vídeo. Porque eu, às vezes, fico assim, não. Deve ser não. Tipo, tem um vídeo de 3 meses atrás que tá com mais de 100 mil visualizações. Isso é muito louco, cara. Muito louco. Eu fico pensando assim, eu falo, não, não acredito. Não. E no total de visualizações do canal, gente, já temos quase 3 milhões no total. Então, vamos arredondar tudo aqui, ó, que são 3 anos de canal, quase 30 mil inscritos. Vamos bater daqui um tempinho aí também 3 milhões de visualizações, né? E nesse mês passado também tivemos um recorde aí, né? Que foram mais de 150 mil visualizações só no mês de julho. Então, tipo, gente... Não tem nem... Eu não consigo nem mensurar pra vocês. Não consigo nem falar em questão de quantidade, assim mesmo, sabe? Porque eu olho os números assim e meio que não acredito muito, não. Mas é isso, gente. Olha, tem vários vídeos aí. Vocês sabem que eu posto vídeo de tudo, né? Sobre o canal. Então, tipo, vai ter alguma coisa que você se identifique. Você vai se identificar com alguma coisa. Não tem jeito. Se você gosta de música, tem vídeo de música. Gosta de comida, tem vídeo de receita aqui também. Gosta de vídeo de DIY? Tem vários vídeos de DIY, inclusive, ó, paredes aqui. Gosta de comprinhas? Tem vídeo de comprinhas, ó, 25 de março. Tem vídeo sobre livro? Tem também. Tem vídeo sobre... O que mais? Tem vídeo sobre maquiagem? Tem vídeo sobre cabelo? Tem vídeo sobre muita coisa, gente. E vocês sabem que eu sou a louca da resenha, né? Então, eu me intitulei como a louca da resenha. Porque os vídeos de resenha aqui do canal são os que eu mais tenho resultados. São os que vocês mais gostam. E os que eu mais gosto de fazer também. Então, é isso. Deixem sugestões de vídeo aqui pra gente. Porque eu vou gravar pra vocês. E eu sempre vou colocando também o momento comentários que eu criei aqui, né? Vou deixando o comentário de vocês passando aqui. Trouxe esse ser aqui, ó, que estourou o negócio ali. Foi você? Foi você? Foi você? Eu tento ter medo de conseguir. Ah, foi eu? É, eu que estourei. Mas a gente levou um susto aqui. Tá toda uma bagunça, né, amor? Esvazona aqui. Olha, vocês pedem... Quem pede pra ele aparecer aqui no canal? Grava vídeos com seu marido também. Aqui, tá aqui. Eu tento trazer mais vezes? Eu tento, mas... Eu ajudo, mas é fora da câmera. Atrair as câmeras, né? Exatamente. É produção aqui e fica nos bastidores. Mas é isso, né, amor, Jó? Muito obrigado. Se inscreva no canal. E é isso. Nós vamos ficando por aqui. Deixem sugestões pra gente gravar juntos também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.